eu comecei no ajax como lateral-direita cafu caramba irmão que isso depois eu fiz lá atrás esquerda fiz zagueiro depois volante depois esse jogo de zagueiro já se eu fiz jogos lá e então claro não era minha posição mas quando faltava um jogador o fangal me botava ele confiava e eu interpretava bem assim nunca virei um especialista por causa disso e no milan principalmente aí fiquei mais tempo em uma posição mas idealmente eu sou um 10 né um cara livre criativo chegando para o gol mas eu tenho que fazer o dobro do trabalho